Salve galera do Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Lost, e galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai completar algumas missões aqui do modo história beleza, explorar a cachoeira congelada no último vídeo, caso você está chegando no canal através deste vídeo aqui na descrição, tem a playlist completa com o vídeo, com todas essas missões, todas as missões do jogo, então se você está com alguma dúvida aí, não estou conseguindo passar, na descrição já tem o vídeo gravado aí na playlist completa, caso você precisar de um acampamento, eu mudei o nome aqui, eu tirei o YT de Youtube e só Dark Tutorial, para você pesquisar, você tem que achar ele desse, tem que escrever desse mesmo jeito que está aqui, tudo com as maiúsculas e minúsculas também, porém o clã agora está cheio, então você manda aí a solicitação e assim que liberar a vaga, se eu ver gente que não está ajudando aqui, eu libero a vaga aí, beleza? Então vamos lá, vamos clicar aqui em explorar a cachoeira, a gente já vai... Ah, eu vou mostrar os materiais que eu estou utilizando aqui, antes da gente ir lá, eu vou tomar uma ducha aqui, tá? Olha, eu estou vindo com a roupa aqui, galera, polar, espero que eles não quebrem a minha roupa aí também, essa marreta, Marcelo de Asker, que a gente conseguiu lá na... O PVP, tá? Eu vou tomar uma ducha aqui, ó, com essa daqui, que pode ver que eu vou ficar com 5 minutos, um efeito aqui especial, que eu vou mostrar para vocês, bem interessante, mesmo gostei, tá? Beleza, olha lá, vamos fechar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o efeito, com esse aroma agradável, a sujeira não aumentará por um tempo, tá? Então, se caso muitos inimigos ficarem te batendo lá, vai ficar durante 5 minutos aí protegido do fedor, haha, cachoeira congelada, vamos lá! Galera, chegamos aqui, ó, na cachoeira congelada, maluco, já me agachei aqui, ó, vou tentar evitar esses inimigos tudo aí, tá, galera? Vem pelo cantinho aqui, tem a seta pedindo para a gente ir, muito bom esses recursos aqui, tá? Opa, agache aí, vou tentar apatar aqui despercebido, beleza? Os inimigos aqui são muito fortes, galera, são muito fortes, videira, mano, coisa de louco! Ó, pior que tá pedindo para eu ir para lá, hein, mano? Ó, o pior é que tem um pontinho ali, eu sinto, vamos ver se a gente tem que, mano, eu acho que vou ter que fazer a eliminação deles mesmo, ó, tá, galera? É, ó, tem que vir ali, carambola, véi, olha isso! Ah, ele afastou, afastou geral e caiu, o que aconteceu? Beleza, a Claire tá aqui, fale com a Claire, espero que os inimigos não vejam a gente aqui, ó, Ah, vamos falar com ela, beleza, deu certo! É, Tarzan em apuros, vamos falar aqui, sei que você quer salvá-lo, mas acho que está cometendo um erro. Qual é o erro? Quando você está na selva, quanto mais pessoas houveram na sua equipe, mais os inimigos podem vê-lo, então não sinta pena dos outros, principalmente alguém burro o suficiente para se congelar em um lago. Você pode dizer isso, Claire, mas sabe que eu poderia ter escolhido não sentir pena de você. Caraca, insano é essa agora, hein? Então vamos lá, vamos fazer, a gente vai ajudar ele aqui? É isso mesmo, tá, galera? A gente vai ter que ajudar ele. Vamos fazer a eliminação? Ó, um vai tomar, beleza. Maluco! Não precisa que os monstros aqui são muito fortes, toma, beleza? Caraca, mano, aqui não pode quebrar minha roupa, não. Game over pra você, mano! Já era, vamos paralisar um aqui, certo? Vai lá o Sr. Rango. Eu não estou conseguindo tirar o Sr. Rango mais, mano. Ele está definitivo aqui. Pronto, XP adquirida. Tá vendo lá, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, só está dando pra substituir, eu não quero substituir. Companheiro. Ó, eu não estou conseguindo guardar ele, ele está vindo direto, ó. Comenta aí se eu não achei essa opção, se você achou, tá? Vou falar aqui com o Jake. Jack? É, não muito, mas obrigado. Beleza. Não há de que. A propósito, meu nome é Claire. Obrigado, Claire. Meu nome é Jack. Desculpe não conseguir apertar sua mão, meu corpo todo está congelado. Você caminhou até aqui sozinho, levamos uma eternidade para chegar aqui. Dirigi meu quadriciclo do outro lado do lago. Mas não vimos nenhum quadriciclo no caminho? Está estacionado depois daquela colina. Eu o bati. Após o acidente, os macacos me cercaram e eu corri. Beleza. Então, olha lá. Aqui a gente... Peraí, não, não. Cancela. A gente precisa de uma faca de bronze para ser lá. Esse inimigo aqui, ó. Tá? Faca de cobra. Não tenho aqui no momento. Tá, a gente tem que falar com a Claire aqui mesmo. Lá. Sabe, acho que esse cara é bem mente fria. Sem trocadilhos. E deveríamos fazer o possível para ajudá-lo. Fico feliz em ajudar, mas não é fácil saber fazer uma fogueira em um lugar assim. A lenha da minha bolsa está encharcada. Meu plano é encontrar o quadriciclo dele na colina primeiro. Pegamos a gasolina dele e podemos fazer uma fogueira. Beleza. Vamos lá, então. Vou agachar aqui. Eita, galera, que o máximo que eu puder evitar esses monstros aqui eu vou fazer, tá? Vou causar aqui uma atadura. Eles são muito fortes, tá? E a galera é muito forte. Então, beleza. Ó, já está aqui, ó. O quadriciclo ali. Não, não por onde a gente tem que ir? Continuar aqui nessa seta. Ok. Beleza. É por aqui mesmo. Agora que essas setas... Ó, aquele ali vai ficar indo para baixo e para cima, tá vendo? Só questão de economizar, né, mano? Se a gente pode evitar eles, a gente evita. Pelo menos nessa primeira vinda aí para cá. Fazer o mais... Boa. Já dá para a gente levantar. Beleza. Eita, nós. Caraca, não sai disso não, mano. Poxa vida, esses negócios aqui aparecem do nada, mano. Tem logo um boss ali também. Ó, o urso. Maluco do céu. Toma. Granada. Está pensando o que, meu irmão? Você pode me assustar assim, mano? Mano, esse jogo é o que eu vou te contar, cara. Para com isso, mano. Coloca um boss ali. Beleza. Coloca um boss, velho. Vou seguir por aqui, tá? Uh, o barato é louco, velho. Olha o urso ali, mano. Negócio é o seguinte. Vamos aguardar ele subir. E a gente passa por aqui. Eu não sei se a gente tem que subir para cá. O que a gente tem que fazer, certo? Vamos ver se está pedindo para a gente ir para cá. É isso mesmo. Então, eu vou tentar passar por ele. Batido. Opa. Será que eu consigo? Não. O outro ali vai vir, ó. Caraca, mano. O barato é insano. Vou passar batido aqui, hein? Eu acho que dá, ó. Vamos tentar... Pegar o ritmo dele. O barato é louco. Eles vão me ver. Aí a gente mata ele. Não tem problema, não. Não viu, não. Não viu, não. Não viu, não. Não viu, não. Beleza. Nossa, tranquilo. Macaco burro, mano. Ah, eu não aguento, cara. Tem inimigos ali. Catalina. E aí, Catalina. Qual que é a fita, meu irmão? Vou trocar ideia aqui, Catalina. Por favor, me ajude. Eu imploro. Como posso te ajudar? Ok, aceito seu pedido. Obrigado. Você pode encontrar mirtilos na região do vulcão. Ah, vamos aceitar a missão aqui. Mas não é isso que a gente precisa fazer. Vamos ver se a gente consegue passar por eles batidos também, tá, galera? Vou tentar o máximo aqui. Não me aproximar de nenhum inimigo. Sendo que aqui eu acho que a gente vai ter que fazer. Aqui, ó. Será que dá pra gente pegar sem chamar a atenção dele? Vamos ver. Deu, galera. Deu. Deu. Perfeito. É isso. Uh, sucesso. Dei a gasolina pra Claire. Tá, então. Olha aí, galera. A gente não precisa estar se preocupando com esses inimigos. Eu vim até forte pra cá. Eu evoluí o personagem e tudo mais. Catalina, depois a gente vai fazer a sua missão aí, tá? Agora a gente tem que passar pelos... Agora a gente tem que passar pelos... Os... 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 Os macacos, né? Mas a gente viu que dá pra gente passar aqui tranquilo, né? Vamos lá. Na hora que ele voltar... É, mano. Eu só não... Na hora que ele voltar... Deixa eu ver. Esse daqui, pronto. Aí eu vou, ó. O problema, galera... É, mano. Não sei se vai dar não agora. Ih, rapaz. Esse daqui... Eu vou ter que descer. Não vai dar não. Ah, mano. Vamos descer. Se eles me ver, a gente mata eles. Certo? Vamos lá. Se eles me ver, a gente mata eles. Deixa eu ver se eu consigo ficar aqui, ó. Pra ele passar aqui. Ah, ele me viu. Ah, ele viu. Ele... Ele... Ele viu ele. Eita, pega. Toma, toma, toma. Vou te ajudar, Rango. Rango morreu, mano. Ah, cara. Me cura aí. Boa. Boa, mano. Boa, garoto. Não quer deixar o Rango pra trás, não? Caraca, mano. Boa. Se cura aí, meu irmão. Por que você não tá se curando? Eu não tô entendendo aqui como é que tá... O esquema dele, tá vendo? Curar companheiro. Pronto. Se cura aí. Mudou as coisas aqui. Eu ainda tô meio que... Fugado, mano. Com essas mudanças. Dei a gasolina pra Claire. Ah, eles até que não eram tão fortes assim não, tá? Aqueles ali, mas a gente conseguiu evitar. Tá bom. Levanta. A gente se agacha, certo? E ele... E... E ele viu, foi o... O Rango, mano. Eu teria passado batida ali, tá, galera? Eu não tô conseguindo tirar o... Tá vendo? Substituindo. Eu não sei se eu tô apertando alguma coisa errada. Testei que esperar ele morrer agora. Comentem aí, galera. Se vocês estão... Eu não tô conseguindo colocar ele mais pra descansar. Tá vendo? Ele não tá mais largando. Configurações de companheiro, ó. Atacar monstros automaticamente. Usar habilidade. Contra-atacar. Sumir. Aí, ó. Eu não tô entendendo, tá, galera? Não tá mais sumindo daqui, não, véi. Substituíram. Nenhum companheiro está disponível para batalha. Eu acho que ele bugou aqui, galera. Eu acho que ele bugou. Sei lá. Acho que o meu bugou. Vamos falar aqui com a Claire. O mudou e eu não estou sabendo. Comentem aí. A gasolina está pronta. Eu sei. Estava olhando para você. Agora dê pra mim. Creda. Filmezinho. Nossa, mano. Não vou nem falar nada. Vamos falar com o Jack aqui. Sinto minhas pernas novamente. Obrigado. De nada. Agradeceríamos se você pudesse me dar algumas informações. Estamos procurando componentes de resfriamento. Sorte de vocês. Sem onde eu encontrá-los. Mas, deixa-me adiviar. Não estraga a surpresa. Você quer fazer um acordo, por exemplo. Quero que a gente faça algo para você em troca da informação. Não quero fazer acordos com a criança. Só quero que me protejam no caminho. Podemos chamar isso de uma parceria mutualmente benéfica. Beleza. Então é isso. Vamos falar com a Encontra e o Suprimento do Jack. E agora nenhum inimigo. Caramba, abre a boca mesmo. Nossa. Não espero nenhum terminar a fala, véi. Vamos lá na Maciota, tá? Eles não atacarem o Caco? O Rango, né? Não duvido nada. Agora, será que a gente consegue passar por aqui, galera? Ó, tem um logo de frente ali. Esses aqui, eu acho que não vai dar para a gente passar por eles não, hein? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos tentar. Eu duvido, né? Mas, ele está bem de frente ali, ó. Valeu? Sabia? E, caramba. Não, 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 não. Foca em mim, foca em mim, foca em mim. Beleza. Beleza. Eu acho que eu vou deixar o caco ir nessa, o rango né, ele tá me atrapalhando velho, na realidade ele tá me atrapalhando, encontro o suplemento do Jack, não sei se é aqui que a gente tem que guiar, e nem era aqui eu achei galera que era o suplemento dele, algodão, nossa pega esse aí, resolvi em farmar aqui tá galera, Ah, agora tá pedindo pra gente vir aqui, eu falei, caramba, acabei de ir, perfeito ó, vamos pegar as coisas aqui, bora, abortando, entre na caverna secreta, eita, pega mano, a gente viu por cima né, ele não viu a gente, eu espero que eu tenha me ouvido aqui, galera se tá curtindo a gameplay aí, chegou no canal aqui através desse vídeo aí, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marketing, E também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, deixa o seu likezão aí que é muito importante, o engajamento aí no canal, certo? Ah mano, eu vou deixar o rango já era mano, ah rango, pelo amor né mano, agora pelo menos eu consegui aqui, vamos ver se eu consigo desbugar ele tá, ah pelo amor mano, já atrapalhou a gente aí agora hein, tá pedindo entre na caverna secreta, ih rapaz, será que eu vou ter que vir por aqui de novo? De qualquer jeito eu vou ter que fazer a eliminação deles ó, olha que coisa, ah ué Apareceu mais inimigos aqui né galera, apareceu mais inimigos, tem que ele fazer a eliminação desses três macacos aqui, olha que coisa, será que vem só eles? Vou levantar aqui ó, ixi, veio geral mano, veio geral, isso, só vem só os macaquinhos aqui da missão, isso, vem cá, vem cá você, exa, vai um por vez então, exa, toma, focada moleque, agora tem esses outros dois aqui ó, foi um, Tá, você, ai meu filho, não, só você, não, não, você eu não quero não, isso, você, isso, boa Eliminação deles um por um, vamos ver se esse aqui, ei garoto, que coisa boa rapaz, toma, pancada, pancada, por último, você, você, não, 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 você eu não quero não, 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 não Eita fazer a eliminação só, olha lá, eles to me vendo mano, toma, beleza, vamos lá, fazer a eliminação desses dois aqui, sem problema, já paralisei um deles, já era, game over, tanca do bastante vida, beleza, já cumpriu o XP aqui ó, vai embora, vai embora, sai, 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 vou voltar e falar com a Claire, maluco, barato é insano aqui hein, galera, já to até fedendo mano, nossa, eu to fedendo já mano, Agora já acabou a mamata, velho, os zumbis vão tudo viver, tanto fora de macacos, aqueles macacos e rapos e porcos mutados estão no caminho, poderemos usar um string Incrição, string, comum Incrição, string, comum Ih rapaz, mas eu não tenho os itens pra fabricar, mancada essa aqui hein, incrição de itens Ih caramba, vou ter que Rio string, é rapaz, eu vou ter que criar o string comum, mas não tem os itens aqui ué Tá vendo ó, ih rapaz, aí complicou a coisa, eu vou lá na base lá, vou ver se eu consigo Saindo lá na base e voltando aqui tá, é bom que eu já conserto essas roupas aqui Ou uma coisa do tipo, maluco, vamos ver se vai dar certo, deixa eu voltar lá na base Esse aqui de construir string foi a mais hein mano, não tô conseguindo, não vou conseguir craftar porque eu não tenho aqui Eles poderiam ter dado esses recursos aqui né mano, a gente pegou lá no baú, beleza, então vou lá, já aproveito e tomo uma ducha Beleza galera, então vim aqui na base aqui, deixa eu até me curar aqui, tomei uma ducha Beleza, deixa eu usar esse negócio aqui, reparei um pouco minha roupa E pediu pra eu fazer aqui galera, esse recurso aqui ó, pediu pra eu fazer projeto de períodos também, aqui na bancada de trabalho Aí eu fiz e pulei com moedas tá, pra gente poder já ir lá fazer essa missão Agora tá pedindo pra explorar a caverna, então vamos voltar lá, certo, então dá pra gente voltar aqui tranquilamente Tô até com uma roupa extra aqui mais fraca Poder atual baixo pro nível do desafio Ué, mas por que minha... deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu Ah, é por causa do rango tá galera, por causa do rango O rango ele tava dando poder ali pra gente, né mano, então vamos lá que agora o negócio tá perigoso, hein, se bora Pronto, vamos fazer aquele mesmo esquema lá, tá galera, essa parte que agora eu vou acelerar até a gente chegar ali na frente Pelo menos agora não tem o rango pra atrapalhar, né Beleza galera, tamo chegando aqui perto da caverna, ó Não sei se a gente vai precisar fazer a eliminação deles, vamos tentar passar e chamar atenção, será que dá? Vamos ver Ó, deu Você precisa completar a missão, ah, a gente precisa ir pra lá, tá, eu não sei se... Ah, a gente precisa, agora que eu vi a missão ali, tá galera, a gente precisa sim fazer a eliminação deles Então deixa eu tentar congelar alguns aqui, ó Eu não vou usar aquele shilling não, mano, o shilling é mó fraquinho Beleza, continuando Minha roupa já tá quebrando, cara Beleza, sucesso, agora sim a gente vai conseguir Pera aí, vamos ver, peça ajuda ao Jack, vamos voltar lá e pedir ajuda ao Jack Ó, ele mesmo já veio aqui correndo até a gente, tá galera Deixa eu só arrumar aqui meu fone aqui Beleza, então é só esperar, ele mesmo veio aqui até a gente, tá? Mano, minha roupa ali já tá quebrando Vou colocar essa daqui no lugar E rapaz, vai lá Que caiu minha vida, né mano, vamos ver se eu consigo com essa roupa aqui, cara Acho que todas as suas ferramentas estão aqui Bem, muito bem, temos meu acampamento inteiro Vamos lá Beleza Recole Isso, garoto Tiramos a gente, saindo daqui, mano Tava muito Tava muito fraco aqui, cara Você é doido? Aí, chegamos no nosso acampamento aqui, tá galera? Tá pedindo pra gente produzir Tijolos de bronze Tijolos de ferro Ih, rapaz Tijolos de bronze, mano Eu ainda nem tenho liberado aqui, eu acho Peraí É aqui mesmo? Ah não, tijolos de bronze aqui, ó Deixa eu ver se eu coletar já vai Cria uma picareta de cobre Ok Deixa eu até produzir mais aqui, ó Picareta de cobre Vamos lá Beleza Ué Ai caramba Eu fiz o... Ele me deu o item aqui Ah, minério de história Ele me deu o material e eu usei pra fazer mais Deixa eu ver se tem aqui, galera Oh, carambola Minério de estanho Não, não tem Vou buscar lá na loja do... Lá na loja do clã No acampamento Na cidade da salvação Minério de estanho, né? Carambola, véi Beleza Chegamos aqui no... Vou comprar no leilão Vamos ver se eu encontro aqui Minério de estanho Tá Tava bastante o local aqui, tá galera? Vamos ver se a gente encontra aqui Aqui, ó Minério de estanho Vamos comprar já alguns, ó Comprar esses 10 aqui mesmo Gastar 140k Agora vamos voltar lá pra... Pra nossa base E produzir, né? Provavelmente a gente vai ter que voltar lá Pra quebrar aquela parte lá, hein, mano? Eu vou... Eu tô com essa roupa fraca aqui Eu não tenho material O material pra consertar ela Eu tô produzindo aqui, ó Tá Demora, mano Não vou gastar mais... Não vou gastar meu... Meu diamante Ah, não vou gastar meu diamante Vamos lá Picareta de cobre E o pior é que eu já tenho Uma picareta dessas no inventário Volte à entrada da caverna Ok Deixa só eu... Tirar essas coisas aqui, ó Para de pesca Toca pra cá Tá, tem um baúzinho aqui vazio Pior que não, hein Rapaz Beleza Achei um aqui Mano, esse estilingue aqui Deixa eu até deixar ele pra trás Eu não... Eu não vou utilizar ele, né, mano? A coisa eu deixo pra trás também Essas três aqui Pra isso aqui, ó Não vou usar Mas... Tá bom Ok Depois eu guardo essas coisas Vamos voltar lá pra gente fazer Esse... Esse teste das missões aqui, hein É bem pancada, mano Localga Ih, rapaz Continua Vamos lá Bora É aquele velho percurso, tá? Vamos agachar aqui Aquela acelerada básica E bora E olha aqui Eita, que susto Vai assustar Para com isso, mano Para, véi Mano, eu tô muito fraco Eu vou morrer aqui, mano Pra ele Dá não Nossa Para com isso, mano Você nem encheu a vida Ah, não Vai dar não, galera Vou ter que sair daqui Nossa Item quebrado Lanterna polar Deixa eu correr, galera Nossa Doideira Pera, pera, pera Já, já A gente volta lá Ih, carabola A lanterna quebrou, mano Deixa eu comer isso aqui Minha roupa não vai durar, não Nossa Que doido Agora ferrou, galera Ferrou mesmo Qualquer coisa Eu volto ali Derrote o Lorde do Ártico Nossa, mano Eu não sei se eu vou conseguir não, tá? Se eu vou conseguir não Vamos comer aqui Vou ter que esperar, mano O material lá, mano Antes dava pra gente pegar Bastante daquele material Ali nas caixas Agora não tá dando mais Não tô mais conseguindo Deixa eu fazer o seguinte Eu vou mudar essa habilidade aqui Aqui, ó Beleza Vamos colocar essa Espera Ih, rapaz Pior que agora tá os babuíno Lá em cima dele também Pra dificultar a coisa Mano, acho que não vai dar não, hein, galera Tem aquele boss ali Eu vou ter que Colocar uma roupa melhor, mano Olha lá Os três estão Estão aqui, mano Olha lá, ó Vixe, mano Ferrou Vem pra cá Essa porta aqui Pronto Pelo menos já fiz a eliminação de um Vamos atrar eles pra trás aqui Pra eles voltar pro ciclo deles Beleza Mano, vai ser insano Fazer a eliminação daquele ali, cara Minha roupa tá quebrando Acho que não vai dar não, hein Espera Devote o Lorde Tomara que não resete isso aqui depois Eu tenho que fazer isso de novo, né Acho que não Vamos lá Vamos ver se dá Eu já enchi a vida aqui Ixi, não vai dar não, mano Beleza Toma 90, mano Ixi, Maria Vai me acertar aqui Até umas horas E a minha roupa quebrou, mano Eu tô sem roupa Eita, pega Morri Ele tá em cima de mim ainda, velho Tá não, mano Eles chamam os babuínos, ó Muito insano, galera Muito insano Então é o seguinte Aqui Eu vou ter que esperar Eu vou evoluir um pouco mais Tá Minha roupa quebrou Vou ter que colocar uma roupa nova Esses aqui Provavelmente Eu vou ter que fazer a eliminação deles Tá, galera Não vai dar pra eu Bater de frente com ele assim, não Vou tentar mais uma vez aqui Mas ainda não, ó Ó Só se eu matar esses aqui primeiro, ó Ele não tá nem me vendo, ó Beleza Vamos ver se dá agora, ó Os outros não tão vendo a gente, né Deixa eu tacar aqui um barato nele Nossa, mano Não dá não, cara Cê é louco Ó o poder que ele me acerta Não, não dá não, galera Infelizmente aí A gente vai ter que evoluir um pouquinho mais Tá vindo aqui, tá Eu sou muito forte, mano Haha, eu tô sem roupa Beleza, galera Mano, mas se você gostou aí Já se inscreva Seja muito bem-vindo E agora eu vou trazer o próximo capítulo Só fazendo eliminação aqui do Lorde, tá Eu não contava que ia ter um boss bem ali, mano Se não tava Agora é o seguinte Vou evoluir aqui essa roupa Quebrou tudo, tá E você já fica preparado aqui Que o barato vai ser louco Beleza Então tamo junto Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau